Olá pessoal, uma dica rápida aqui para vocês do City Home é o seguinte, vamos supor que você quer fazer um sobrado e você quer deixar as paredes externas no City Home alinhadas certinhas, tá? Então a forma mais fácil de você fazer isso é copiando e colando de forma direta, beleza? Você fez sua parede aqui, então vamos supor que você vai criar um piso, tá certo? Vem aqui no piso, cria um piso aqui, beleza? Aí você vai fazer o que? Você vai clicar aqui na setinha de seleção e vai selecionar tudo de uma vez, tá? Dá o ctrl c e aí você vem aqui em plano, plano, adicionar nível, tá? Ó, adicionar nível, tá vendo aqui ó, nível 1 que seria o primeiro andar e aí você dá simplesmente o ctrl v, tá? Que ele vai copiar a linha certinho, tá? E é só você colocar a escada, certo? Então você vem aqui na escada, colocar uma escada caracol aqui mesmo, pega a escada, coloca aqui ó, e aí ó, já fica certinho, beleza? Então é isso, é só copiar e colar de forma direta. Um abraço, bons estudos.